Chegamos! Bora ver o que a gente vai encontrar de lindo aqui. Bom, na verdade a gente tem que dar uma maneirada, né? Comprar só o que tá precisando, mas é difícil, gente. Porque eu tô vendo que tem muita coisa legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem umas coisas que estão lindas aqui. Dá vontade de levar tudo, né? Esses itens aqui, eu já tinha até mandado foto pra você, né, Marcos? Falando que eu queria e tal. Olha só que gracinha, gente, de loucinha. Esse aqui pra colocar sabonete. E aí, tem até o kitzinho, né? Só que no kitzinho, esse aqui, que é pra colocar escopo, eu tenho um muito igualzinho. Então eu não vou levar o kit, não. O kit tá 99. Aí eu vou levar só esse aqui. Esse aqui também é lindo, mas como tem o detalhe preto, né? Aí eu vou levar esse. Precisa de dois banheiros, né? Tem caixinha deles ou não? Não, esse aqui é separado. Caixinha é só o kit. Vai levar esse pro nosso banheiro. Agora eu tô na dúvida. Como é que abre aqui? Pro outro banheiro. Aí coloca o sabonete. Nossa, tô sinoscando aqui, ó. Agora eu tô na dúvida. Entre esse cinza, pro banheiro de visita, né? Pro banheiro social. Ou esse aqui, que eu gostei também. Que também é uma pegada de madeirinha. O que você acha, Marcos? Qual dos dois? Esse aqui? Porque lá o móvel também tem madeirinha, sabe? Ah, tá. É a mesma coisa, os dois banheiros. É, verdade. Vai pegar um desse e um desse? Esse aqui vai combinar com o nosso banheiro lá do nosso apartamento. Esse aí já é outro. Tem um banheiro com cinza, ó lá. Vou botar aqui? Então tá, esses dois, né? Isso. É R$29,90 cada um. Então, primeiro item da compra, ok. Outra coisa que a gente vai precisar é aquele negócio que divide o garfo, faca, talher, pra colocar na gaveta. Porque a nossa gaveta não tem. Deixa eu ver onde é que eu vou encontrar esse negócio, gente. Gente, olha que gracinha de coração pra gente fazer nosso love day. Amei. Vamos levar, Marcos? Vamos. Qual o tamanho, ué? Esse tamanho aqui bem grandão ou esse aqui médio? É, porque senão... Fica meio tempo. É, ainda mais... É, exatamente. Fica muita coisa aqui. Ó, R$49,00. É uma petisqueira, né? R$49,29. Ainda bem que o menor é mais barato. É louça. Olha que gracinha. Amei. A gente tem esse aqui, ó. Deixa eu ver. Eu li aqui. Ô, Marcos. Ai, misericórdia. Quebrou, pagou. Nossa senhora. Aqui, a gente tem esse aqui pequenininho. É. Eu até pensei em levar igual. É tipo esse aqui nesse tamanho aqui, ó. É. Exatamente, nesse tamanzinho aqui. Eu até pensei em levar igual esse aqui pra ficar igual. Mas eu achei esse aqui mais bonito. Mas esse tá muito grande também. É, verdade. E eu acho que esse aqui tem uma paredinha melhor. Maior. É, eu também achei mais bonitinho. Até esse aqui é legal de coraçãozinho. Mas o outro eu ainda tô gostando mais. Olha aqui. A gente tem esses aqui também, ó. Essa nossa acho que é um pouquinho maior. Nossa, é isso, ó. A gente tem esses dois. Bom, então vamos caçar o nosso objetivo. Que a gente tá saindo foco aqui já. Eu acho que não tem aqui. A gente tá levando coisas que não precisa. Sério? Aquele dia de separar pra botar na gaveta. Vamos ver. A gente vai ter que ir em outra loja. Eu acabei de perguntar pro moço que trabalha aqui e realmente não tem. Acabou o que ele falou. É, bom. Vamos acabar de dar uma olhada no que mais tem aqui. O que mais a gente precisa. É muita coisa linda. E qualquer coisa. A gente não pode gastar, né? Ah, é. Por mim eu compraria tudo, gente. Qualquer coisa a gente vai lá em outra loja pra ver. Mas assim, a gente vai comprar só o necessário mesmo. Que a gente vai deixar pra fazer esse baita enxovalzão. Comprar tudo, trocar louça, trocar panela, né Marcos? Lá no nosso apartamento mesmo. Que vai ser nosso pra sempre, né? Ano que vem. Agora a gente tá morando provisório. Então vai ser só, né, alguns itens que a gente realmente não tem. Eu tava muito velho lá da outra casa. Olha que gracinha. O Marcos tá querendo pôr uns quadrinhos lá na nossa varanda. Seja o amor da sua vida. Ah, eu acho que tem lá na outra loja. Marcos, outra coisa que a gente tá precisando é uma outra colher. Ai, que linda! É isso aí que a gente tá precisando. Mas a do Mickey tá R$29,90. Eu vou levar essa aqui, ó. R$19,90. Tem madeirinha. De R$12,99. De R$12? Cadê? Mas será que é boa? É muito longe. Ah, tem preta dela. Preta mais bonito, né? É, o preço dela tá melhor, né? É, com certeza. Leva ela. Essa aqui... Ah, é porque... Essa aqui é pra tirar... É, pra mexer brigadeiro e tal. Essas coisas, né? Esse formato dela aqui é melhor ainda pra tirar de pote as coisas. Ah, show. Bom, agora a gente tem que achar também um rodinho de pia. Achamos o rodinho. Ai, Mara. Amo essas cores neutras assim, cinza. Era igual o nosso. O outro que a gente tinha, só que o outro era vermelho, né? É bom. Nossa, aquele lá, Marcos, durou. Eu vou te falar. Aquele lá que deu pra gente foi a mão de Matheus de chá de panela. É. Mas comprou um rodinho. Durou muito. Um rodinho só, desde que a gente casou. É, desde que a gente casou aquele lá. Vamos levar esse, então. Cabide é uma coisa que a gente precisa muito, né, Marcos? Sim. Só que a gente vai deixar pra comprar na internet, em quantidade grande, no Mercado Livre. Porque senão vai ficar muito caro. Aí, deixa eu ver. Ah, Marcos, tapetinho. Tapetinho pro banheiro. Isso. Vamos ver onde tem por aqui. Enquanto a gente não acha o tapetinho, a gente tava dando uma olhada aqui nas cortinas. Ó, acho que o tapetinho tem aqui. É, porque a gente também vai precisar de uma cortina lá pro quarto. Isso. Isso. Ou uma persiana, né. É, só que a gente não vai comprar agora, porque a gente tem que ir lá pra fazer a medida certinha. Pra não comprar errado. A vantagem da persiana é que é só pegar e instalar. É. A cortina você tem que comprar. A cortina, se não tiver o verde ou não sei o que, tem que comprar o bastão ainda. Ah, tá. É verdade. Mas você sabe instalar essa persiana? Porque tem que curar também. Tem que curar dois parafusos. Ah, tá. Bom, mas a cortina persiana, seja lá o que for, vai ter que ficar pra amanhã, amanhã. Mas eu não sei que lá não é tão claro qual é a nossa casa. Lá mais escurinho, né. Porque a nossa casa antiga tinha um poste de iluminação pro lado dela. É. A noite toda era claridade. Lá não. Lá por ser alto é bem escuro. Verdade. Bom, então, vamos voltar amanhã pra pegar essa parte da cortina depois que a gente pegar as medidas certinhas. Deixa eu dar uma olhada nos tapetinhos aqui agora de banheiro. Ah, gente, eu quero levar isso aqui também. Vou levar só quatro, porque a gente tá sem nada disso aqui, né, pra mesa. Pra colocar a cara do Marcos. É, tipo assim. Bom, tô na dúvida das cores aqui. Que cor, Marcos, você acha? Porque eu vou levar quatro, porque são quatro cadeiras, mas tipo, tudo de uma cor só, entendeu? Pra ficar igual. Aí assim, menos vermelho. Eu gosto, ó, do verdinho. O azul é bonito. Isso. Verdade. Acho que pode ser essa cor, que é mais neutra. O verdinho também tá lindo. E o rosinha também, mas essa cor aí... O rosinha fica muito coisa. Isso aqui, com aquela mesa nossa, vai caber. Vai ficar legal. Quatro? Quatro. Tem até preto, mas essa cor aí tá ótima. Achei alguns tapetinhos pro banheiro. Achei esse aqui um pouco grande, mas acho que tá bom. Olha que delícia, gente. Super pelucinha, né? E um begezinho também. Esse aqui é maior. Acho que tem que ser o cinza mesmo. E esse aqui, ó. Esse é legal. É bem confortável, né? Tapetinho pra porta, né? É, gente. Porque o tapetinho de banheiro a gente achou melhor, né, Marcos? Levar tipo toalhinha. Porque quando molha... Ainda mais com o Theo, né? Exatamente. Porque ele ali... Imagina, ainda mais o apartamento pra lavar, acho que vai dar um pouco mais de trabalho. Aí a gente lembrou os tapetinhos de porta, né? Pra colocar na porta. Então, a princípio, a gente vai levar só um. Só esse aqui. Porque eu quero comprar uns com tema, né, Marcos? É. Com as coisas diferentes. Coisas engraçadas, né? É, engraçadas. Então, vamos levar esse aqui, tá? R$24,99. Vamos lá pegar a toalhinha. A toalhinha. Achamos aqui, ó... Tem até o desenho do pezinho, né? É. R$14,99. Vou levar só duas por enquanto. Marcos veio dar uma olhada nas churrasqueiras, mas não tem aqui o modelo que ele quer. Vai ter que ser na internet mesmo. Olha, esses poderos aí eu achei na hora. Tem uma barata. É, dessa basiquinha aqui. Tem uma lá na Pernambucanas, maravilhosa, por R$89,99. R$99, que tá tudo cento e pouco, né? É, e eu já achei aqui uma capsulazinha, pera... Pra nossa outra máquina da Dolce Boost, que eu estou com vontade de tomar esse maquiato aqui do Starbucks. Então, ó, achei aqui. Já corri, peguei. E agora, Marcos, falta a gente... Ó, gente, acabou que eu levei mais três paninhos mesmo. Levou mais um. É, mais um. No caso, total, três. São dois banheiros aí, se tiver que lavar e reveza. Exatamente. Ovo de pânscula. Bom, bora pagar esse aqui e ir pra outra loja ver. A Marta achou aqui pro Teo, pro quartinho. Esse tapetinho, pro quartinho dele. Mas você dá hora pra ele brincar nos Hot Wheels dele. Uma gracinha, né? Eu gostei muito também desse aqui, ó. Só que esse aqui, ele ia combinar com outro quartinho dele, que tinha preto e branco, o curso da montanha, raposa. Perfeito. Na época eu procurei um desse e não achei nada. Mas de elefantinho também já teve quarto assim. Já teve. Bebezinho. Na época que a gente queria um desse aqui, do último, a gente não achou. Aí agora hoje eu acho que já pode ser um assim, né? Ainda que a gente vai comprar uma caminha pro quartinho dele. Então o espaço que vai ter, né? É. Dessa medida, eu acho, né? Mais ou menos. Essa prática no corredorzinho, né? Prontinho. E já chegamos também na outra loja. Agora a gente tá no amigão, que tem várias coisas baratinhas, né, gente? Não tem muita coisa não. A gente tinha que ter vindo aqui primeiro. Ó, não tem exatamente como a gente quer, bem grandão, com várias divisoras, né? Esse aqui já adianta. É, esse aqui já dá um adianto. O que a gente quer é o divisor de gaveta mesmo, mas isso aqui... A gaveta não é grande, né? É, esse aqui dá pra gente colocar os principais e os outros a gente deixa solto na gaveta, né? R$12,99 tá ótimo. Bom, vamos ver o que mais que a gente compra baratinho. A gente tá precisando de um banheiro. É... A gente só tem... Eu achei um banheiro, né? Então a gente só tem uma lixeira. Vamos ver se a gente acha mais alguma aqui. Marcos, quanto a gente pagou nesse rodinho? R$10,00. Sério? R$10,00. Gente, eu não acredito que eu não vim aqui primeiro. Olha isso aqui. Mas eu te falei. R$10,00. Eu falei. Vamos começar por lá. Não, mas é porque a gente colocou o carro lá, né? E andar até aqui... Ai, não acredito. Tô arrependida. Tô arrasada. Mas eu acho que o nosso é maior. Deixa eu pensar que é. Ai, Deus. Acredito. Deixa eu ver o que mais que temos. Cadê as lixeirinhas? R$29,00. R$29,00. É muito grande. R$29,00. O banheiro tem esse pequeno. Ah, ótimo. Quebra um galho. É, deixa eu ver. Não vai usar mesmo de brinquedo nenhum. Mas ela não tem como... É, vai ver. Tem uma vinha aqui, ó. Bixeira inox com tampa. Ah, eu acho que tá bom, né? Porque vai usar... Caraca, quase que a gente comprou também lá na Avon por R$99,00. Ai, meu Deus. Por que que eu fui lá primeiro? Mas tá bom, gente. Compramos umas coisinhas legais. Tá amassada? Não, Marcos. Tem umas que estão amassadas. Também é assim, né? Essa daqui já não tem uma qualidade tanto. Mas tá bom. A gente precisa pra ser provisória. Provisória, né? Tá bom. Vamos ver o que mais que temos aqui. Ai, Marcos. Olha que gracinha também. Mas... É, tá próximo. E também eu prefiro o branco, né? Que o branco combina com tudo. É... É... Não, mas o rodinho eu fiquei jadeada. Porque, pô... Depois eu vou até conferir. Esse foi R$10,00. Meu, eu levei um rodo. É um máximo. É. Tá no vídeo. Então... Deixa eu ver o que mais tem. Ah, as barquinhas. Que legais, Marcos. Pra quem sabe fazer comidinha japa, né? E baratinho, ó. R$12,90, gente. Vocês que sabem fazer sushi. Esses rolinhos. Essas coisinhas aí. Bom... Deixa eu ver. Aí, se a gente tem que levar na cara e comprar tudo isso aqui. Uma balança, né? Verdade. Às vezes a gente precisa de coisa com medida. Ah, e tem uns itens aqui, ó. De cozinha. Não, mas é tudo de... De metal mesmo. É... Aqui, Marcos. Cortina. Mas a cortina não adianta, né? A gente precisa saber a medida. Ai, tapete. Ai, meu coração. Será que eu vou... Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Ah, não. Isso aqui tá dentro. Ah, tá. Será que eu vou sofrer mais ou mais ou menos? Olha lá. Aqui. É, R$14,99. Foi o que a gente pagou. E aqui é nosso. É bonitinho. Exatamente. Ai, graças a Deus, gente. Bom... Por enquanto... É isso. Isso aqui, gente. Isso aqui a gente ia comprar um lá na van de inox. Que era R$39,90. Pode ser um só, né? Que dá pra usar os dois vasos. Aí eu falei, não. Deixa pra gente comprar um de plástico ou um amigão. Não, isso é uma coisa que se tira de um lugar pro outro. É... Não é uma coisa que se tira? Não. Deixar lá. Ah, é? Ah, achei que dava pra usar nos dois banheiros. Não sabia o que você assinou? Isso aí, mas... Eu tava sujado lá e ele ia mesmo ir pra dar desclarecer. Ah, tá. Tipo, pra visita usar isso. Não sabia, não. Achei que era só a gente limpando o banheiro que usava. Mas eu como visita, nunca fiz isso. Vamos botar esse aqui no de visita. Porque o pretinho é do ladinho. Tá bom. Só tem um preto, né? É. Então pega um cinza. R$7,99. Esse aqui vai usar mais. Tá joia. Igual esses itens aqui, ó. Já tá praticamente na mesma parte de preço. É. E eu gostei muito mais dos de lá também, da van. Só que tá qualidade bem inferior. É. Algumas coisinhas. A gente tá aqui procurando um mimozinho pro Theo. E olha quem tá aqui. O Marcosauro. Ai, gente. Será que ele vai gostar da sapatinha aqui? Ele gosta de Marcosauro. Será que cabe na mãozinha dele? Acho que vai caber, não. É, né? Vai chorar ainda. Acho que é mais pra adulto. Então por aqui vai ser isso. Deixa eu botar mais um negócio que a gente vai precisar lá de tomada. A pata. Yes. E por enquanto é só. Bom, é isso aí mesmo, galera. Já paramos por aqui, porque senão a gente vai ficar falido. É. E ainda tem bastante coisa pra comprar, né? A caminha do Theo. A churrasqueira que o Marcos quer. O fogão. O fogão. Que a gente... Vocês vão estar vendo esse vídeo depois, mas nesse momento a gente ainda não comprou o fogão. Vamos tentar comprar hoje à noite pela internet. E é isso, tá? Quando tiver tudo prontinho a gente mostra melhor pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.